E a gente abre essa edição falando da violência em nossa região nesse fim de semana. Um rapaz de 20 anos foi morto com um tiro na cabeça. O crime foi dentro do quarto de um motel em Penápolis e a principal suspeita é uma adolescente de 17 anos. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos, que tem mais informações desse caso. Bom dia, Vivi. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o assassinato foi bem no começo da manhã de ontem, em um motel que fica às margens da rodovia Assis-Chateaubriand. De acordo com informações da polícia, num primeiro momento, a adolescente negou as acusações, dizendo que estava no banho quando ouviu o barulho do tiro e, ao sair do banheiro, encontrou a vítima caída no chão. Mas, de um certo tempo depois, Jéssica, ela acabou confessando que matou o rapaz e escondeu a arma, com medo da polícia chegar. Nós temos imagens dessa arma, que é um revólver de calibre .38, que foi encontrado na parte externa do motel. A adolescente foi apreendida e encaminhada à cadeia de Lavínia. Ela não quis dizer o que a motivou a cometer o crime. O corpo de Vandermax Rodrigues será enterrado às 4 horas da tarde no cemitério de Penápolis.